Jovem Pan processa Joyce Hasselman e exige 100 mil reais de indenização. Mas você vai perguntar por quê, né? A Joyce que já trabalhou na Jovem Pan. Sim, Joyce Hasselman. Vocês lembram? A Joyce Hasselman era bolsonarista. Joyce Hasselman estava ali grudada nas bolas do Bolsonaro junto a Carla Zambelli. Joyce Hasselman era amiga de Carla Zambelli? Tinha tudo isso. Fazia filmes também. Hoje é Musa Fitness, né? Cozinheira. A Jovem Pan processou a ex-deputada federal Joyce Hasselman por dano moral e calúnia por conta de uma entrevista dada no podcast Inteligência Limitada. Tá aí, falando Vilela. Tá aí o Vilela, mais uma vez, nosso amigo aqui. Na ocasião, a jornalista criticou a empresa de Antônio Augusto do Amaral Carvalho, filho Tutin, ao afirmar que ela dá zero ibope e que, abre aspas, puxou o saco do governo para virar uma televisão. O pedido é de 100 mil de indenização. O Notícias da TV teve acesso aos autos do processo em primeira mão. A Jovem Pan disse que Joyce maculou a imagem da empresa e mentiu ao dizer que o canal marca traço na audiência com programas de notícias. A entrevista foi ao ar em junho de 2022, indagada pelo entrevistador Rogério Vilela. Joyce deu sua versão de como era o período em que trabalhava na empresa. Eu trabalhei na Jovem Pan quando ela era a Jovem Pan, não esse lixo que virou o puxa-saco de governo que lambe o pé do Bolsonaro. Eles fizeram isso para conseguir a TV e conseguiram, afirmou. Depois, Joyce deu a entender que foi orientada a parar de criticar o então governo Michel Temer, mas ela teria se recusado. Abre aspas, amansar para mim é o pior do que me demitir. Eu falei, não, eu não vou fazer isso. Tenho contrato de liberdade, contou a jornalista. As falas foram motivo da ação contra Joyce. Para mostrar que tem bons números de audiência, foram anexadas reportagens sobre o assunto que dizia que a Jovem Pan só perdia para Globo News entre os canais de notícia da TV por assinatura, mesmo com o ano de existência. Depois, a Jovem Pan retrucou Joyce ao falar que a rádio precisava do governo para aprovação de uma concessão e por aí vai. A Joyce se recusou em sua defesa. As equipes de advogados anexaram reportagens que falavam da atração com baixa audiência na Jovem Pan em 2022. A ex-deputada também questionou o argumento de que a empresa se sentiu ofendida. Abre aspas, se a requerente Jovem Pan ficou tão ofendida com as falas profiladas pela requerida, Joyce deveria ter ajuizado a ação de danos morais contra todas as páginas que veicularam a informação sobre a ligação da rádio com o governo federal na gestão Bolsonaro, defendeu o advogado Gustavo Bonini, que cuida dos casos judiciais de Joyce Errasmo. Ela também é representante. Ele também é representante do senador e ex-juiz Sérgio Moro. Engraçado, né? Que na maior crise agora que a Jovem Pan passa, 100 mil reais, está parecendo coisa boa, né? Porque uma pessoa falar que a audiência é zero, é motivo de processo da Jovem Pan, né? E falar que ela era afinada com o bolsonarismo, ela é afinada com o bolsonarismo. Ela ganhou... Pô, tinha o Rodrigo Constantino, tinha Augusto Nunes, tinha pessoas como o Superman da Shopee, tinha Pietra Bertolazzi, tinha, ou tem ainda, nomes e nomes aí que dão totalmente a entender que era completamente afinada com o bolsonarismo. Ela não disse mentira, que era ligada ao bolsonarismo, que... Pô, Bolsonaro ia lá, se sentia em casa, né? E aí, sofrer por 100 mil reais, falar que dava traço de audiência, é uma mentira, tá? Estranho, né, César? Totalmente estranha, me parece que é muito mais uma questão de retaliação no âmbito pessoal do que qualquer coisa, Bezão. Agora, é aquilo, né, mano, que com frequência vocês sobem o corte aqui no canal, treta de otários, tá ligado? É muito treta de otários isso, porque, cara, a Joyce, a meu ver, ela tá arcando com as consequências daquilo que ela fez, cara, entendeu? Ela esteve aliado com um governo de cunho aí, nazi-fascista, mano. Então, é foda, meu irmão, porque essa galera, eles são extremamente oportunistas, tá ligado? Então, tipo, você vai, conforme muda o vento ali, ah, não, agora não sou mais bolsonarista, agora eu ataco o Bolsonaro, pô, mas até ontem você tava aliado com o cara, né? Quanto estrago esse cara não fez com base no apoio que pessoas como você ofereceram, tá ligado? Ah, mas a gente não tem que... A gente, por exemplo, recebeu o André Marinho aqui, e aí a galera meteu a boca, tá ligado? E é isso aí, meu mano, a gente fez perguntas duras, entendeu? Se eu toparia falar com a Joss e a Raça, toparia, mas seria o mesmo tipo de conversa, vou fazer perguntas incisivas, a gente vai abordar, agora, porra, se a galera... Ser elegante sempre, e sendo bem educado. Claro, sem nenhum tipo de agressividade, sem usar palavrão nem nada disso, mas sem evitar perguntas que sejam desconfortáveis também. A meu ver, é isso, entendeu, cara? Agora, as pessoas não têm o direito de se reinventar? Tem, mano. Agora, porra, quantas vezes você vai ficar se reinventando? Uma vez a cada três, quatro anos, dependendo de onde vai o humor político, você se reinventa? É o oportunismo que se fala. Exatamente. Isso não é questão de reinvenção. É questão que você tá sendo oportunista pra, de alguma forma, adaptar as tuas velas pro lado que sopra o vento. Aí não dá, mano. Então, vamos ver. Mas, o que tudo indica, a Joyce, de fato, tá contra o bolsonarismo hoje. Eu, honestamente, não vejo a Joyce Hasselman como uma potência de figura política. Não, já era. Já era. Já perdeu esse protagonismo. Aliás, quem largou o saco do Bolsonaro se deu muito mal nas eleições. Foi o caso do Frota, da Joyce. Quem tentou essa mudança de rumo ali no meio do governo, no começo, mais para o fim, que seja, se deu mal eleitoralmente. O cacife político é bancado pelo bolsonarismo. É impressionante. Essas pessoas estão tentando se adequar à Joyce. A gente vê notícias da Joyce ou essa, sim, ou fazendo receita fitness, que a gente trouxe aqui, posando, né? Com o corpo mais magro, mais malhada e tal, né? Fazendo publi. Então, é esse tipo de narrativa agora que essas pessoas trazem. Porque, politicamente, elas perderam todo o capital que elas tinham ali quando estavam do lado do Bolsonaro. Elas não têm mais e agora já era, né? E, cara, porque são figuras muito ineptas e muito rasas também, tá ligado? O que essa galera fez ao longo da vida, mano? Entende? Não é a galera que tem... Diferente do Frota, assim, é um cara... Aí é o autostórdico. Genial, né? É. Frota é um cara que... Você pode gostar ou não, mas o cara tem uma... Exatamente. Não existe brasileiro como Alexandre Frota. Mas se você pegar a Joyce, a Zambelli... A Joyce, eu trabalhei na Abril, uma época, ela trabalhava na Veja. Trabalhava na Bis, ela trabalhava na Veja. Eu passei por um tempo lá também, alguns tempos da Editora Abril. Ela, o Reinaldo, trabalhava na Veja. O Reinaldo teve uma conversão toda, né? A Joyce é jornalista, pra quem não sabe. E foi pega ali, né? Teve... Foi condenada ali, porque teve plágios ali que foram descobertos, que ela fazia durante a época da Veja. Então, é uma pessoa problemática desde sempre, né? E sem talento, né? Vamos falar, né? Exatamente. Gente, ótima a tua colocação, porque como eu disse isso logo na sequência, pareceu que eu tava colocando tudo na mesma questão. E não é. Você pode gostar ou não do Frota, mas o cara já tinha uma carreira, enquanto ator, enquanto comunicador mesmo, entendeu, cara? Ele é só de programa. É, você pode falar, ah, eu não gosto, porque o cara fazia filme pornô. Beleza, aí é uma questão turma, entende? Mas o cara já tinha. Ele não precisou do bolsonarismo pra ser o Alexandre Frota, pra ganhar a ressonância. A Joyce, sim. A Joyce, ninguém sabia quem era a Joyce Hasselman, cara. A não ser nesse meio aí que, eventualmente, ela atuava. A população de forma mais ampla, eu acredito que não sabia quem era a Joyce Hasselman, quem era a Carla Zambelli. Essa galera acende na carona aí do próprio bolsonarismo. E aí se sentiram, de alguma forma, abandonadas, enfim, as coisas se desalinharam. E tá aí essa treta. Mas eu também acho, cara, que a própria Jovem Pan tá muito perdida, entende? Os caras experimentaram um sucesso monstruoso, porque era uma época na qual o governo favorecia, todo o humor, o espírito político daquela ocasião os favorecia, e jogando um jogo sujo, tá ligado? Jogando um jogo sujo, mano. Empoderando gente que é negacionista de fato. Que diz que aquecimento global, eu participei do 3 em 1, o Constantino falou isso na minha cara. Aquecimento global é uma narrativa da esquerda globalista para controlar os estados capitalistas. Mano, uma parada que assim, cara... Porra, como que enquanto veículo de comunicação de massa, você vai dar microfone para um cara desse, meu irmão? Agora, o presidente da república estava falando que vacina contra a Covid da AIDS? Então, tá tranquilo falar que aquecimento global é uma narrativa criada pela esquerda, você entende? E os caras estão nesse processo de ter que se reformular, daí a questão de ter que tomar cuidado, por exemplo, que a gente estava falando anteriormente do Lula, porque tudo isso está no ar, o espólio bolsonarista está no ar. Você vai ter redes como o CNN, que está medindo a distância, entendeu, Bezão? Eles estão só jabeando, jabeando, jogando o dia vizinho para medir a distância, para depois entrar com o diretaço. Então, se essa galera perceber que, ó, aqui tem, pode apoiar, pode apoiar a Sérgio Moro, que aqui tem. A CNN vai se inclinar para o Lava Jatismo. A Jovem Pan já vai se inclinar para o Lava Jatismo, entende? A própria Globo News. Globo News, esse é o processo que nós estamos, é por isso que tem que tomar muito cuidado nesse momento, porque a eleição foi muito apertada, mano. Não é que o Lula ganhou com 70% de margem de voto. Então, toda essa disposição política ainda está no ar, a gente está vendo o que vai acontecer em seguida. Como eu disse, é o governo mais difícil que o Lula vai enfrentar na vida, é o maior desafio da vida dele. E não é o Lula de 20 anos atrás, sabe? É um Lula 20 anos mais velho e, claro, mais experiente também, só que com mais dificuldades, né? Com um país mais difícil de comandar, com um país destruído pelo bolsonarismo, com o congresso mais conservador da história desse país. A gente conseguiu tirar muita gente ruim, mas colocar muita gente pior, né? Então, o Senado, é tudo muito difícil, as pautas não passam, né? É um governo assim e daqui a pouco bate 100 dias, ele vai ter que mostrar o que ele fez. E está difícil, porque está tudo paralisado, né? Você está tendo que reconstruir várias coisas ali, né? Então, realmente, serão meses, anos aí de muita dificuldade para o governo e para o país. Para o país. Se vier uma recessão aí, vai ser bem complicado para o governo Lula. O...